Alerta! Arapuca político! Os perigos por trás da armadilha. O Lula tem colocado umas armadilhas no caminho de vários conservadores e eles têm caído na armadilha, têm caído na casca de banana. Então a gente precisa abrir os olhos e analisar o que está acontecendo. Por isso te convido a ficar nesse vídeo até o final, para que você não caia nessas armadilhas, não seja enganado, pelo próprio Lula, que é conhecido como encantador de serpente, o encantador de jumentos. Então não seja encantado por ele. Meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Se você não está inscrito no canal ainda, dá essa força para a gente aí, inscreva-se no canal, compartilhe no grupo de WhatsApp, Telegram. Você que está aí no Facebook, joga lá aqueles grupos gigantes de Facebook. Vamos chegar ao maior número de pessoas possível, porque o que nós temos que falar aqui é muito importante. Fala-se dessa treta do Tarcísio, agora o Zema sendo colocado como a bala de prata do Bolsonaro, o Bolsonaro, a questão da reforma tributária, tudo isso colocando em uma análise política, tá bom? E se você quer ajudar a gente, tá aí, ó, vidagringapix, arroba gmail.com. Você pode ajudar a gente a qualquer momento, né? Hoje eu estou começando um pouquinho tarde, porque nós tivemos uma dificuldade técnica, né? Mas todos os dias tentamos fazer lives às seis da manhã, fizemos a live do Bolsonaro, transmitimos uma live do Bolsonaro às seis da manhã, temos a live, o vídeo às quatro da tarde, também um vídeo às vinte horas. De vez em quando, a gente tem alguns problemas, muda um pouquinho de horário, mas é mais ou menos isso aí. Então, o que está acontecendo? Bom, eu, vocês sempre souberam, você que me segue há algum tempo, né? Você sabe que a minha preferência sempre foi o Zema. E era até engraçado aqui no nosso canal, porque quando eu perguntava, pessoal, quem vocês apoiam? Quem vocês apoiam? Zema ou Tarcísio? Aí era 90%, 95% dizia Tarcísio, e algumas pessoas e eu ficávamos com o Zema, dizendo que o Zema não era tão bom, que o Tarcísio era sensacional, mas eu sempre vi o Tarcísio como uma pessoa técnica. O Tarcísio foi escolhido como ministro do Bolsonaro por ser técnico e não ideológico. Quando você tem alguém técnico e não ideológico, ele vai brigar pelas coisas técnicas e vai abraçar todas as ideologias, mais ou menos assim, a não ser que ele se transforme em ideológico também. Então, por isso que eu sempre, a minha visão sobre o Tarcísio, sempre foi que ele é um ótimo candidato para a direita, milhares de vezes melhor do que o Lula, precisamos dele para ganhar a eleição de 2026, mas ele sempre esteve do lado dos globalistas. Ele é aquele cara que abraçou o Schwab, ele é o cara que recebeu a mensagem dos Estados Unidos para falar com o Bolsonaro, ele é o cara que foi pró essa reforma tributária, e mais outras coisas que nós poderíamos colocar aqui, que ele mostrou-se ser uma pessoa mais globalista. Mas eu não acho que ele seja ruim. Você sabe que, das minhas análises, eu acredito que no globalismo... Quem são os globalistas? Os tucanos, a direita limpinha, o centrão. E dentro do centrão, você tem centro-esquerda, centro-direita. Então, você vai ter uns carinhas que são do centro mais de direita, como o Tarcísio, e algumas pessoas que são do centro mais de esquerda. Aí você tem milhares de exemplos. Então, eu sempre vi o Tarcísio dessa maneira. Muito melhor do que o Lula, mas não tão bom quanto o Bolsonaro, que é um conservador raiz, que é alguém que vai para cima do sistema. O Tarcísio nunca se mostrou alguém que enfrentaria o sistema. Você lembra que, por exemplo, quando tivemos esse mês aí do... Eu não quero falar aqui, mas aquele mês que lotou a Avenida Paulista, com as bandeiras meias coloridas, o Tarcísio apoiou tudo aquilo. Então, o Tarcísio não se levanta em questões ideológicas. Foi o que o Salles falou. É muito fácil fazer pontes e fazer estradas. Por quê? Quando você constrói uma ponte, você constrói uma estrada, você não está sendo atacado ou atacando ideologias. Quando você é um ministro da área cultural, aí você tem que atacar. Não tem como você não atacar, porque a cultura é uma briga de cultura, uma guerra cultural. Então, você está numa guerra. Então, ele apontou bem isso aí. Mas eu não vejo o Tarcísio como alguém ruim e não vejo o Tarcísio como um traidor. E o que eu estou vendo no cenário político brasileiro desse momento é que você está caindo numa armadilha. Por quê? Porque esses ataques ao Tarcísio, a única coisa que você pode ganhar com isso é afastar o Tarcísio da direita. Afastar o Tarcísio da direita é dificultar a nossa vitória. É complicar. É você ter alguém que está no muro, aonde esse alguém tem tendências a cair para o nosso lado e você simplesmente empurrá-lo para o outro lado. Ou seja, o Lula, nesse momento de desespero, o Lula, nesse momento que ele se aproxima a um abismo, o Lula, ele tem como estratégia criar uma divisão dentro da direita. Ainda que o Tarcísio seja uma direita limpinha, é direita. E a gente não pode cair nessa armadilha de deixar com que o Lula permita que a gente venha romper essa direita. Porque aí vai ser muito difícil para a gente ganhar uma eleição. O Bolsonaro, não sei se você assistiu o vídeo hoje pela manhã, o Bolsonaro... Às vezes eu falo, 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 as pessoas não querem dar ouvidos. Eu mostro o Bolsonaro falando a mesma coisa que eu estou falando e as pessoas continuam sem querer dar ouvidos. Você tem que entender que, nesse momento, o MBL, a direita limpinha, eles querem esse rompimento. Eles querem que a direita, por exemplo, o Tarcísio vá com o MBL, o Tarcísio fique com o MBL e venha romper-se com o Bolsonaro. E a única maneira disso acontecer é se vocês não entenderem que isso é uma armadilha. Porque a esquerda está batendo palma, porque a direita está se dividindo, um criticando o outro, é todo mundo chamando o cara de petista. Por exemplo, se eu sou o Tarcísio e a minha... As pessoas me criticaram, beleza, a crítica é produtiva. Deveriam criticar quando ele errou. Muito bem. Mas, uma vez que a crítica foi feita, agora nós temos que mostrar continuar apoiando o Tarcísio. Mas, se o Tarcísio começar a ser atacado de todos os lados, todos os lados, todos os lados, vai ter alguém falando, cara, abandona essa galera, vem pra gente, vem pra gente, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Então, você vai estar empurrando ele pra cair do outro lado. Então, nós temos que ter maturidades políticas para entender. Como eu sempre falei, Tarcísio é bom, mas não é Bolsonaro. E, na minha opinião, o Zema sempre foi melhor que o Tarcísio. Mais experiência, ele vai pra cima do Lula, ou seja, ele tem... Ele é um ideológico, ele é um libertário, um liberal, que, certamente, vai se converter o conservadorismo, porque o liberalismo não funciona da maneira que é atual. Então, o que acontece? Eu vejo isso no Tarcísio. No Zema. O Tarcísio, eu nunca vi o Tarcísio atacando um outro adversário, porque ele é uma direita limpinha. Então, Bolsonaro falou isso aqui. Olha só, escuta isso aqui pra gente entender. Se você não quer dar ouvidos a mim, dê ouvido ao presidente Bolsonaro. Da mesma maneira. Queremos uma reforma. Mas não é uma reforma qualquer. Eu não posso pra reformar uma sala e destruir uma cozinha. É isso que o atual governo está fazendo. E é justamente essa reunião, e eu insisto na reunião, porque acabaram com essa... Logo na sequência, acabou, veio um comentário que o senhor achou ruim, o senhor não estava simpatizando com o discurso do governador. Recentemente, o senhor ficou hospedado lá em São Paulo, esteve junto com ele, era do Ministério, esteve com o senhor, e esse alinhamento. Houve uma divergência nesse alinhamento de uma ideia ou é algo de... Olha que o presidente... O que está perguntando, por exemplo, presidente, houve quebra-pau entre o senhor e o Tarcísio? Vocês brigaram? Vocês quebraram o pau? O que aconteceu? Vocês têm que prestar atenção no presidente, pô. Vocês ficam dando ouvidos aos profetas do caos, o pessoal da direita que fica querendo dividir a direita, porque estão caindo em armadilhas. Você tem que ter capacidade de criticar alguém quando ele erra, mas continuar entendendo que ele continua sendo do nosso time, ainda que tenha errado. Ele errou, errou. Eu erro, você erra, todo mundo erra. Ele errou, não faz dele um cara petista, não faz dele um traidor, porque o cara cometeu um erro, pelo amor de Deus. em rotina, foi uma divergência somente naquela reunião. Está alinhado? Teve alguma outra complicação que o senhor disse? Por exemplo, a imagem do Haddad com o governador. Essa é um tipo de comportamento que o senhor esperava ou não? Ele tem que conversar com todo mundo em Brasília. A esquerda não queria conversar comigo quando era presidente. São Paulo é o segundo orçamento do Brasil. São Paulo depende, em parte, muita coisa do governo federal. Agora, a cabeça do Tarcísio é uma e a do Haddad é outra, completamente diferente. O Haddad não conhece nada de economia. As minhas conversas com o Tarcísio... Tarcísio e Haddad são completamente diferentes. O Tarcísio não é petista. O presidente falou. Poxa, vamos dar ouvido ao presidente, por favor, vamos... O presidente Bolsonaro se posiciona como liderança da direita. Você vai dar ouvido a quem? Quando o presidente Bolsonaro vier e dizer o Tarcísio é um traidor, eu seria o primeiro a seguir o nosso presidente dizendo que o Tarcísio é um traidor. Quando o Dória... Porque tem gente dizendo que o Tarcísio é o Dória 2. Porra, o Bolsonaro mostrou para todo mundo que o Dória era um traidor. E por isso nós vimos que ele é um traidor. Nós vimos que tinha umas coisas diferentes. O Bolsonaro disse, ó, isso aqui é errado e a gente seguiu a nossa liderança. A mesma coisa. O Bolsonaro está dizendo que o Tarcísio não é petista. O Tarcísio está com o Bolsonaro. São coisas que acontecem, divergências. Cara, nós conservadores, nós discutimos, nós discordamos. Nós não somos comunistas que vocês todos têm que pensar igual. o que nós estamos colocando aqui para você ver, o presidente Bolsonaro e eu concordamos para que você veja que talvez você esteja caindo numa armadilha de chamar o Tarcísio petista nesse momento. O pensamento do Tarcísio é exatamente como o meu. Poxa, você quer mais provas de que o Bolsonaro e o Tarcísio ainda estão juntos? Vocês vão dar ouvidos a mídias de esquerda? Vocês vão dar ouvidos a armadilha, casca de banana jogada pelos esquerdistas em todos os grupos de WhatsApp? Pessoal, eles querem dividir a gente porque se o Lula conseguir dividir a direita, o Lula terá uma grande chance de ganhar em 2026. Vamos madurecer? ...pedido ao partido para que adiasse a votação. Você me diz agora parece que o ator líder não quer. Então vai para o embate. E indo para o embate o nosso partido, temos 99 parlamentares, quer dizer, os 99 vão votar com a gente, mas a tendência é votarmos contra essa proposta. Queremos aprovar uma proposta de reforma tributária que interesse a todos, que não anelhe mais setores como está previsto lá, como por exemplo, saúde, educação e serviços, que não traga uma sobrecarga de impostos para o campo, que tirem de certas dependências, ali é questão ambiental, ali tem questão que tem a ver a forma como aquele Estado está tratando o meio ambiente, ele ter certas inenções ou não. Fora, somos contra a SG, contra a agenda 2030, não podemos seguir o caminho da Holanda, não podemos taxar mais com impostos progressivos, por exemplo, aquilo que porventura faça mal para a saúde, que é coisa da cabeça desse governo que está aí. Também aquilo que porventura não faça bem para o planeta, o governo atual quer taxar essas pessoas, quer taxar os açúcares a mais, refrigerantes, a carne, o que a vaca, a gente sabe, o moeda, o pasto, gera gases, tem o efeito estuco, etc, um montão de coisas lá. E queremos sair dessa agenda que não nos interessa, porque o Brasil é um exemplo para o mundo, devemos valorizar o agronegócio, não podemos aumentar a carga tributária de ninguém, tem que continuar fazendo o que o meu governo vinha fazendo. Esse é o espírito do taxismo, onde ele, quando falou 95%, houve uma revolta, porque a gente criticou, é direito da população criticar, conversei com o Tarso e pesadamente da mesma maneira minha, tanto é que a última conversa do Tarso fica a duas horas aproximadamente, ele me disse, de repente, conversei com o Líder, não dá do que ele perder de mim, não é para votar essa proposta que teve, que é péssima para o Brasil. E o senhor chegou a conversar com Arthur Lira recentemente, o senhor fez um tipo de contato, ele te mandou... Então aqui você vê que o presidente Bolsonaro, ainda está junto com o Tarcísio, estão ainda juntos, que esse negócio aí de Tarcísio petista, Tarcísio traidor, são os infiltrados que estão fazendo isso e eu tenho visto vários conservadores caindo nessa narrativa. A boa notícia de hoje é que desse projeto, desse lixo de imposto que passou, essa reforma, eles tiraram, porque tinha colocado aquela ajuda para aquela montadora chinesa que ia acontecer no Brasil e tiraram isso. Já tivemos a vitória agorinha mesmo, nesse momento, acabou de ser tweetado aqui agora no Congresso. Então isso aí foi bom, a Câmara, nós tiramos alguma coisa. Então várias das coisas ruins que estavam nessa... nesse lixo foram sacados. ainda é ruim, porque para mim o imposto tem que ser muito mais simplificado e muito menor. Pobre não deveria pagar imposto nunca, classe média muito pouco e o rico pouco, entendeu? Mas o rico paga muito, a classe média paga muitíssimo e o pobre está bancando o Brasil, né? Porque o pobre, ele tem que... Porque o imposto sobre o consumo é o que rebenta com o pobre. Imposto sobre o serviço é o que rebenta com o pobre. Essas coisas não deveriam existir, mas infelizmente existem para ferrar com a vida do pobre. Agora, nós temos que também entender que existem os profetas do caos. O que é o profeta do caos? É aquelas pessoas que fazem vídeo para te aterrorizar. Várias pessoas chegaram no grupo de WhatsApp, se você não faz parte ainda do nosso grupo, entra lá, temos aqui na descrição um grupo de WhatsApp, onde a gente ali passa a verdade para as pessoas e não deixamos com que esses profetas do caos venham deixar as pessoas em desespero, malucas, loucas, pensando que o mundo vai acabar. Porque é isso que acontece. Pessoal, os profetas do caos, esses youtubers aí que só tocam terror, dizem que o Brasil vai afundar, que o Brasil vai virar a Argentina em seis meses, Venezuela em um ano, agora o Brasil acaba, afunda, todo mundo morre, tira o dinheiro da poupança, vai tirar o seu dinheiro da poupança, todas essas conversas mole, assista como você assiste filme de terror. às vezes eu assisto filme de terror, dá um medinho, dá um frisinho na barriga, mas você sabe que é tudo máscara, é tudo mentira, é tudo exagero, é tudo palhaçada, nada é verdade. Então é a mesma coisa, essa parada que passou agora, a gente não pode chamar isso de reforma, porque isso foi um lixo que passou agora, não vai destruir o Brasil, não vai destruir a sua vida, não vai começar amanhã, ele vai começar ali mais ou menos no final de 2025, ter pedaços que só serão terminados lá para 2030, ou seja, é um negócio, uma forma tributária, uma reforma tributária que vai ser implementada pouco a pouco. Então eu acho que é muito ruim, mas já era muito ruim o que nós temos. Então quando você tem algo horrível e você cria algo ruim, o negócio continua ruim, então não vai acabar com o Brasil, sua vida não vai mudar. Falando a verdade, eu e você daqui a dois meses a gente esqueceu dessa reforma tributária, porque ninguém vê. Daqui a 2005 eles vão começar a implementar alguma coisa e outras coisas a 2030 vai ser colocado. Então não caia nessa narrativa do terrorismo, não caia na narrativa dos profetas do caos, simplesmente entenda que a jogada do Lula nesse desespero é dividir a direita. Vamos unir a direita. Vamos entender que Tarcísio errou, mas ele ainda é do lado do Bolsonaro. Tem essa matéria aqui que eu estava vendo hoje, que até um amigo do grupo do WhatsApp colocou, está aqui, busca aliança com o adversário do PT para disputar a presidência em 2026. Então o Romeu Zema busca aliança com o adversário do PT para disputar a presidência em 2026. Eu acredito que cada vez mais evidente que o Tarcísio vai apoiar o Bolsonaro, vai apoiar o Zema para uma eleição em 2026 aonde o nosso candidato será o Romeu Zema e talvez como vice a Michele Bolsonaro. Isso cada vez está mais visível na nossa análise. Agora, para que a gente ganhe 2026, nós vamos precisar do Tarcísio, nós vamos precisar do Bolsonaro, nós vamos precisar de um time. Lembra você que nós vamos lutar contra um todo um sistema, mas também tenho que lembrar a você que o presidente Bolsonaro, ele é um estrategista e a jogada de mestre do presidente Bolsonaro é realmente isso, é colocar o Zema como um candidato à presidência, o Tarcísio como um candidato à reeleição em São Paulo, o Tarcísio apoiando o Zema, Bolsonaro apoiando o Zema, talvez com a Michel Bolsonaro como vice, isso aí a gente não sabe ainda, mas em 2026 já temos o TSE com o presidente Cássio Nunes e André Mendonça, ou seja, é uma mudança geral para que o sistema não possa nos dar uma rasteira. O Lula saiu essa semana dizendo que está animado com o Biden de vir para uma reeleição, todos nós sabemos que o Lula virá para a reeleição, como sabemos que o Biden virá para uma reeleição. Aqui nos Estados Unidos estamos na luta para que o Trump ganhe. Vai ser uma disputa muito difícil porque existe muitas narrativas, muita perseguição ao Trump. No Brasil nós teremos até agora não sabemos, mas tudo indica hoje, isso pode mudar daqui a um mês, mas hoje a análise atual é que o Zema ele é a resposta, ele é a bala de prata com o apoio do Bolsonaro, com o apoio do Tarcísio, com o apoio do PL e com o apoio de toda a direita unida. Precisamos. Eu sei que muitas pessoas continuam acreditando em Papai Noel e várias coisas que não fazem sentido. Vamos nos unir, vamos mostrar para essas pessoas que Tarcísio não é petista, Zema se une a Tarcísio que é um adversário petista, está aqui claro isso, isso a própria Globo falando isso e o próprio Bolsonaro falou para vocês que estamos juntos. Até que o Bolsonaro diga que não está junto, que é um traidor, vamos entender a jogada política, vamos entender que é a casca de banana, vamos entender que é uma Parapuca, tá bom? Então é isso aí que a gente tem para hoje, Deus abençoe todos vocês, que vocês têm um dia sensacional, coisas boas aconteçam na sua vida, lembrando que às 20 horas teremos mais um vídeo explicando certas coisas para você e o nosso vídeo das 6 da manhã que é imperdível, você já começa o dia tendo aí coisas positivas na sua vida com matérias verdadeiras, análises honestas para que você consiga vencer no seu dia a dia, então Deus abençoe a todos, vejo vocês 8 da noite, tchau, tchau.